A Arte de Fazer Amigos apresenta Caminhos da Arte, oferecimento Um Lugar ao Sol, mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paranaenses e Camargo Artes, decoração e molduras, um estilo de vida. Dando continuidade às caixinhas de atitude, hoje mais uma novidade para vocês e essa daqui fecha o ciclo de todas as caixinhas de atitude, que você também pode ver dentro do site www.aartedefazeramigos.com.br. Oliva, abra para acender, leia para se iluminar. Essa caixinha de atitude traz um cartaz onde falo de dons, talentos, qualidades que todo mundo tem. Mas tem gente que acha que não tem dom, que não tem qualidade, que não tem talento e todo mundo tem um jeito especial de ser ou fazer. É o que eu proponho nesse cartaz, procure suas qualidades, procure seus dons como quem procura estrelas, estrelas dentro de você. Porque quando você expressa o dom que tem, a qualidade que tem, você se ilumina e ilumina em volta todo mundo que está com você. Junto desse texto, vem uma vela em formato de estrela, que é para você fazer de conta que acende, fechar os olhos e imaginar que ela está acendendo suas qualidades e dons. E quanto mais você imaginar a estrela acendendo qualidades e dons, mais a tua imaginação vai te mostrar as qualidades que você tem. E mais esses dons, talentos, qualidades vão se expressar. Feliz ano novo para você. É isso aí. Vamos começar a despertar essa luz que existe dentro dessa estrela e não perdermos, mas ganharmos tempo nos descobrindo, ao invés de pensar no que os outros são. Um abraço para você. Obrigado, Oliva. Obrigado, de bom. Camargo Arte. Em seu acervo, obras de autores nacionais. Mais de 800 modelos de moldura, entre elas, alguns padrões de exportação. Espelhos, gravuras, móveis de estilo e móveis de emolição. Luminárias, artesanatos nacionais e importados de várias regiões. Camargo Arte. A Just Ads Express traz para o Brasil American Marketing Templates, produtos de propaganda norte-americano. Mais rápidos, mais baratos e de excelente qualidade. Acesse justads.com.br A Just Ads Express. A Just Ads Express. A Just Ads Express. Amém.